Esta é uma operação ultra secreta. Cortez é o mais cruel chefe de cartel desde Pablo Escobar. Domingo, uma e meia da tarde. Temos um problema. Um fugitivo ou violento seguido para a fronteira com o México. Quem é que vai pegar esse cara ou tal de Cortez? Arnold Schwarzenegger chega para o último desafio. Eu não vou deixar esse cara entrar na nossa cidade sem uma briga. Filme com Rodrigo Santoro. Você vai ser meu ajudante. Não vou te desamontar. É você. Eu sou o seríssimo. No Cine Maior.